A polícia prendeu um rapaz por tráfico, até aí tudo bem, mas encontrou na casa do sujeito um monte de hambúrguer, tudo furtado. Cadê a Isadora? Eu quero ver essas fotos. Eu quero ver essas fotos na 2? Na 2. Vamos lá na 2 aqui então pra conversar com a Isa, que vai mostrar pra gente aí essa cena. O cara foi preso por tráfico, mas com ele estavam também hambúrgueres furtados. Ele ia fazer um, ia abrir uma lanchonete, Isa? Eu acho que foi a ideia dele, viu Fabiano? Porque tinha um monte de hambúrgueres e também bacon. Olha só a quantidade de produtos que tinha no fundo da casa dele. A polícia civil, inclusive, Fabiano, não informou a quantidade aí desses produtos, mas pela imagem o pessoal de casa pode ver aí que tinha bastante. Os policiais chegaram na residência desse jovem de 20 anos justamente após investigações, porque ali descobriram que era um ponto de vendas de crack. E eles encontraram porções ali da droga na residência, ali como resquícios da droga em um prato e também dinheiro que era de venda ali da droga. Só que aí, ao investigar toda ali a residência, eles encontraram no fundo de casa, em uma mala, esses produtos aí, no qual ele mesmo informou pra polícia, Fabiano, que era de furto. E que ele tinha recebido em troca, que a pessoa, na verdade, entregou esses produtos furtados pra conseguir a droga. Então, fez uma troca ali com a pessoa. E aí, claro que a polícia teve que prender ele, prender, apreender aí tanto esses produtos quanto também, é claro, as drogas, Fabiano. Mas olha só que situação inusitada que aconteceu, né? Pois é, então, na verdade, o traficante recebeu ali o hambúrguer como pagamento. Aí, quando a gente vê aí, mostra aqui no Brasil Urgente, os caras vão lá no varal da Dona Maria, né? E pegam lá as roupas, aí vão lá, invadem o quintal do Seu João, levam embora o chinelo de couro do Seu João. Mas pra que o cara vai pegar aí a roupa da Dona Maria? Pra que vai pegar o chinelo do Seu João? É pra isso aí, meu amigo. Quando o cara tá no desespero, né? O cara aí que é viciado, ele pega, ele começa a cometer furto, né? Cometer aí roubo pra poder alimentar o vício, né? Ele limpa a casa dele, limpa a carteira de todo mundo e aí não tem mais pra onde correr. Aí ele vai. Esse daí deve ter furtado esses hambúrgueres, né? E trocou por droga. É realidade triste, hein, Isa? Triste realidade. Saber que a pessoa precisa acabar praticando esse crime aí pra poder ter o consumo da droga, né? Principalmente do crack, a gente sabe aí que é uma droga pesadíssima, Fabiano. Agora, é claro que a polícia também precisa investigar pra saber de onde esse produto foi furtado, quem furtou também. Então, a Polícia Civil também continua ainda investigando o caso, Fabiano. Valeu, Isa!